Mas quem falou que precisa crescer tão rápido? Quem foi que colocou essa meta na nossa cabeça ou na minha cabeça? Então se você tá em dúvida do que fazer, para e escuta o que realmente você quer fazer independentemente do que as pessoas vão pensar. Porque pra mim essa coisa, né, tipo, você criar uma empresa pra vender nada mais é e nada contra de um trade ou de um esquema de pirâmide mas bem elaborado, assim, sabe? Tipo, alguém vai comprar aquilo, você vai ter que vender pra alguém e não necessariamente aquilo tá de fato gerando valor pra sociedade. E o meu negócio surgiu para gerar valor pra sociedade. Não pro sócio investidor, nada contra. Pra mim não servia. Então eu comecei a investigar muito a respeito de impacto social, de fundos de impacto, quem eram os capitalistas de impacto do Brasil e do mundo. E no Brasil são pouquíssimos. E a lógica toda, né, até do equity de empresa, da galera que trabalha e vendo, né, muitos parceiros, gente que eu gosto muito, assim, caindo em falácias do tipo, não, eu tenho um pedaço da empresa. Tá, mas a sua empresa não vale nada. Você vai ficar esperando um evento de liquidez até quando, amigo? Tipo, sério que você vai cair nesse sonho? Pra mim sonhos vazios e pra mim boa parte do mercado é constituída de sonhos vazios quando você entra lá mesmo. Tá, mas qual o valor que você tá gerando pra sociedade? O nosso tipo de negócio, a maneira como ele se concebeu, é muito diferente de tudo. Eu acho que hoje, quem nasceu hoje criador, né, com esse potencial que a gente desenvolveu, tá um pouco mais estruturado pra crescer. Já existem até mais, nós mesmos, somos advisors. Qualquer pessoa que queira, não, eu quero criar um negócio, eu quero ser a frente, eu quero ser a cara do negócio e tal. E eu acho que essa era a minha principal dificuldade. Porque eu era grande demais em marca, mas pequena demais em negócio. E eu acho que é aí que a grande confusão acontece. Porque a visão de fora é, você é gigante? Mas quando você olha pra dentro, e como é que você conecta essas duas pontas? Durante a pandemia, a Mipop ficou entre as 50 marcas mais lembradas positivamente pelo consumidor do Brasil. A gente ficou antes da XP e do Instagram. Olha que loucura! Uma empresa que não faturava nem 40 milhões naquela época. Então, eu acho que essa dicotomia, e além da gente ser a cara do negócio, e o marketing inteiro, antes, né? Hoje, não mais, né? A gente se estruturou pra que o negócio não dependa mais da nossa imagem. Mas eu acho que era um... Por isso que no passado era mais difícil. Porque você é tudo. Você é a estratégia, você é a cara, você é o produto, você é o estrategia... Tipo, você é tudo. Então, é difícil mesmo você compartilhar, quando tudo aquilo que, inclusive, os advisors sabem sobre negócio não é compatível. Porque quando a gente fala, sei lá, de um cac, uma galera como a gente, é um cac bizarro, que ninguém nunca viu. Eles olham e falam, nossa, isso é incrível, é fantástico. Eu falo, não, a Mipop não tá entendendo. Eu preciso de ajuda, tá? O cac é fantástico. Mas será que você pode me ajudar com outra coisa aqui? Porque esse cac aqui, tipo, ele tá me cacando, sabe assim? Mas acho que tem algo que aí é inerente ao nosso perfil de empreendedor. Eu falo a nossa porque eu acho que é compatível e talvez eu esteja numa vibe, enfim, um pouco diferente de uns tempos pra cá. Que é o desejo de crescer e a velocidade de crescimento. E esse foi um grande aprendizado que eu tive. Essa questão da velocidade, né? Essa questão do speed, do crescer rápido. De uns tempos pra cá, eu venho refletindo, mas quem falou que precisa crescer tão rápido? Quem foi que colocou essa meta na nossa cabeça ou na minha cabeça, sabe? Foi o teu advisor, um milhão de seguidores lá atrás. Lá atrás. Mas depois que eu cheguei lá, virou uma coisa... Vão aumentar e crescer mais, e crescer mais, e crescer mais. E de repente você pergunta, mas por que mesmo? Então, essa questão do nabo atrás do outro também vem muito do desejo do ritmo de cada empreendedor e de cada negócio. Não precisa ser assim. Quem chama de lifestyle business, o cara tá lá trabalhando no negócio dele todo dia. Todo dia é a mesma coisa. Mas fazer todo dia a mesma coisa não é algo que dá pra mim. E aí é que vem o fantástico de empreender. É aí que os nabos passam a fazer sentido, ainda mais quando do outro lado do teu negócio existe algo chamado de impacto social. Então, o que me motiva, então já respondendo sim, quase todo dia eu tenho vontade de desistir. Eu acho que não tem um dia que ao longo do dia eu não passo assim por um milésimo de segundo na minha cabeça. Por que mesmo, Deus? E eu acho que do outro lado do meu negócio existem milhões de pessoas que estão mudando a vida deles. E de fato, quando você fala, putz, existe um vínculo que vai além da gente, sabe? Porque desistir significa talvez essas pessoas não terem acesso àquilo que elas poderiam ter se eu ainda tivesse com o meu motorzinho aqui girando, sabe? Eu descobri só recentemente que eu sou quatro pessoas habitando o mesmo corpo. Então assim, é uma experiência fragmentada. Quem já assistiu o filme, né, o fragmentado, vai entender o que eu tô dizendo. E só recentemente eu tive essa epifania. Eu sou a dona da empresa, acionista, não é nem a dona, eu sou a acionista principal. A pessoa que tem o dinheiro na empresa, é o meu próprio dinheiro que tá na empresa. Eu sou a CEO, então eu, né, preciso gerar resultado pra essa daqui de cima. Eu sou a CEO. Eu sou o produto e boa parte, né, da cadeia do marketing, né, da atração de clientes. Eu sou o PR, sou a porta-voz e etc. Ou seja, eu tenho que trabalhar pra essa daqui, dessa CEO, gerar resultado pra essa daqui, que é a empresária. E sou um ser humano, vocês acreditam? E sou uma pessoa. Uma pessoa, né, com desejos, sonhos. Que é viajável, marido. É, pessoa física. É, e sou a pessoa física. A que trabalha. E só recentemente eu tive essa visão. E ficou muito mais fácil de decidir qual delas ia comandar a relação. E eu decidi recentemente que a pessoa física ia passar a comandar a relação. E aí tudo mudou. Falei, ah, se essa daqui se fuder, beleza. Mas vamos mitigar os riscos. Porque essa daqui CEO pode ser demitida pro contrato outro. Essa daqui de cima, hum, ela aceita correr menos risco? Ela aceita ganhar menos? Hum, aceita. Ela quer investir em outros negócios? É, beleza. Então vamos fazer isso aqui. E essa daqui, que é a cara e etc, etc. Essa daqui, essa, essa não tem como segurar não. Essa daqui tá cansada, essa daqui já era. E o que eu fiz foi, eu vou criar uma inteligência artificial. E aí foi aí que eu criei o App Me Poupe. Então o App Me Poupe é a solução pra suprir a necessidade dessa terceira. Quanto mais você cresce, é muito perigoso você cair numa armadilha da preocupação com a sua imagem. O ego, ele é um grande inimigo. Ele é um grande inimigo nesses momentos. Ele às vezes te impede de fazer coisas que de fato são boas até pra você mesmo. Que são boas pros outros. Porque você fica preocupado que vão dizer de mim. O que as pessoas vão pensar? E ele fica martelando lá no fundo da sua cabeça. E isso certamente tá acontecendo com 100% das pessoas que estão escutando ou vendo, né, esse episódio desse momento. Então se você tá em dúvida, né, do que fazer, para e escuta o que realmente você quer fazer, independentemente do que as pessoas vão pensar. O que você precisa fazer? Quando você coloca em primeiro lugar a imagem ou como as pessoas vão te ver a partir daquilo, é aí que as coisas começam a desandar. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. E toda vez que eu volto pro meu centro e faço o que eu de fato tenho vontade de fazer, ufa, parece que as coisas fluem. Elas acontecem numa ordem natural. É impressionante. E eu acho que foi um pouco do que aconteceu. Sem que você pudesse tomar a decisão, o que tá dentro de você resolveu sair. E deu no que deu. Mas no fim, era o que precisaria ter acontecido. E eu acho que foi um pouco do que aconteceu.